Dá pra ligar agora certo, coração? Caixa de cerveja? Por favor? Nidinho amarelo, pontinha vermelha. É vermelha. Deixa eu ver aqui. Tirou gordura a cérebro depois, então. Alô? Alô, quem é? Fabrício. Oi, pequenininha, chama a mamãe ou o papai, vamos. Quem tá falando? Paulo. Tá onde? Vai, por favor. Alô? 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 Será que foi chamar, meu Deus do céu? Foi, foi no boteco. Oh, meu Deus do céu, viu? Foi lá no boteco, musical velho. Vai. Alô? Alô, quem fala? Isabel? Ô, Isabel, deixa eu fazer uma pergunta. É daí que tão me passando trote? Não. Olha, eu não tô mais aguentando. Não é, não é aqui, moço. Eu coloquei... Aqui é casa de família. Tem ninguém passando trote. Não, tudo bem, deixa eu falar. Eu coloquei um identificador de chamadas aqui no meu telefone. É. É, identificou o seu número. Não, aqui não é ninguém. Não, eu só acho o seguinte, a gente precisa, é, meu marido, ele gostaria de dar uma conversadinha. Você pode conversar com o meu marido? Pera um pouquinho. É a casa que tão passando trote. Ah, vou falar com essa brincadeira. Alô, com quem eu falo? Isabel. Ô, Dona Isabel, vamos parar. Quem que tá brincando? Não, aqui não tem ninguém passando trote, tem ninguém. Inclusive, tão ligando aqui em casa direto. Não, Dona Isabel. Eu vou atender e ninguém fala nada. Pera aí, Pera aí, Dona Isabel, deixa eu... Ah, você tem que ter certeza de falar isso. Pera aí, Dona Isabel, vamos esclarecer as coisas. Pera um minutinho. Ah, o senhor já vem com mentalidade? A senhora tem filho pequeno aí na casa? Tenho uma filha de doze anos. Doze anos, então só pode ser, Dona Isabel. Não é minha filha. Como não é sua filha? Minha filha não tem costume de fazer isso. Mas hoje em dia... Deixa eu explicar pra ela bem. Aconteceu o seguinte, Isabel, começou a ligar aqui e não falar nada. Mas aqui em casa também tão fazendo isso. Não, então, escuta, ligaram aqui, então, pra você ver, ligaram aqui e não falaram nada. Aí, o que aconteceu? A gente falou, olha, eu vou colocar o Bina, viu? Aí eu encomendei o Bina, chegou o Bina, eu coloquei o Bina. Apareceu o seu número de telefone. Inclusive, eu também quero colocar o Bina, porque aqui em casa tá acontecendo a mesma coisa. Então, mas eu acho o seguinte, eu acho que tem que, às vezes, orientar a criança... Minha filha não faz esse tipo de coisa, moça. Eu conheço a filha que eu tenho. Eu sei, mas às vezes você pode estar longe, a gente não sabe, às vezes, né? Às vezes ela vê alguma amiga da escola fazendo, um amigo da escola, e faz sem você saber. Não, ela não faz isso. Agora, é desagradável... O tempo inteiro aqui com ela não faz esse tipo de coisa. É desagradável, a gente corre o dia inteiro, a gente é doente, eu sou doente, sou doente. E, assim, eu tenho problema, e, assim, a gente ficar recebendo trote... Nossa, moça. Tem que parar de passar trote, né? Então, eu até falava com isso, eu tô meio cansada de receber isso aqui em casa. Eu não aguento mais passar trote. Eu também. Aí, meu marido falou que vai levar na polícia... Vamos fazer o seguinte? E pra poder dar um jeito nisso. Então, deixa eu falar uma coisa, senhor. Agora, assim, às vezes você tá falando que não é, e, na verdade, é. Eu não vou ter como provar, mas também não vou ter como acusar. Mas, moço, eu... Agora é o seguinte, eu vou falar uma coisa, eu não tô mais aguentando, está? Deixa eu falar uma coisa, deixa eu falar. Meu marido vai chegar aqui a pouco. Olha o estrago que tá me ligando. Deixa eu falar uma coisa. Eu tô sofrendo muito com trote. Mas não é daqui, moço. Eu posso... Olha, eu posso provar pro senhor que não é daqui. Calma, mãe, calma. Olha, olha a confusão que uma criança apronta na vida dos outros. Olha, eu ouvi, mãe, eu ouvi. Olha, a senhora. Eu também ouvi. A senhora, por favor, não passa uma estrago aqui. Olha, vamos falar... Espera só um minutinho. Pegar com a sua mãe. Só pode passar o número do seu telefone, que meu marido vai ligar pra vocês. Passo, passo. Eu só não quero mais trote aqui na minha casa. Não é trote, moço. Meu marido não tá aqui. Eu gostaria que ele conversasse com vocês. Eu não quero mais trote. Eu não quero mais, por favor. Eu imploro. Ai, moço. Pelo amor de Deus. Eu não posso, minha mulher. Eu tô sendo super sincera. Eu não tô com brincadeira. Senhora, eu tenho... Eu sou doente, senhora. Mas eu não tenho nada com isso. Eu não tenho nada com isso, meus trote. Minha filha tá chorando. Eu juro pro senhor. Eu não tenho nada a ver com esses trotes. Calma aí. Meu filho, passe o telefone. Pra outra pessoa aí, fazendo um favor. Eu vou pegar a outra pessoa até a sua revista. Eu vou... Eu vou na polícia. Calma, essa delícia. Moço. Calma aí. Eu vou passar meu telefone, mas... O senhor pode ligar aqui mais tarde e conversa com meu marido. Anota. Anota meu telefone. Anota meu... Anota. Anota meu telefone, por favor. Pera aí um pouquinho. Vai, Mavi. Para de passar de sorte. Pera só um minutinho. Pera aí um pouquinho. Anota aqui. Fala o nome. Anota meu telefone, por favor. É 987G6. 987G6. Fala o resto. Vem com o quadro. Profit. Bati o carro. Cansei de autorama também. Cansei. Também cansei. Acelera só mais uma vez. Eu vou nessa, tá? Tchau. Dá carona. Não. Ah. Ah, mano. Tá aceleradinho? C'est... 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 Tchau.